E neste mês de Paralimpíadas, a nossa equipe foi conhecer um programa que mostra a superação de alunos. O apoio vem do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que dá uma ajuda na hora de realizar os sonhos. Vôlei, basquete e futebol. Em pouco tempo, está todo mundo junto, numa mesma sintonia. Aqui nessa quadra, alunos da APAI e desse centro de ensino praticam esporte juntos. O objetivo aqui não é competir e se brincar, mostrar que todos podem conviver em perfeita harmonia. Eles se reuniram para esperar o ídolo, o ex-jogador Romário. Anderson Ribeiro, de 28 anos, tem deficiência intelectual. Ele até arriscou bater uma bolinha com o craque. Você tenta jogar que nem ele? Ah, não. Aí eu tenho que treinar, né? Cozinha ele. Nem treinando dá, né? É, nem treinando dá. Leonardo Coelho é uma promessa do atletismo paralímpico. Ele espera participar dos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Assim como Anderson, Leonardo recebe benefício de prestação continuada do governo federal, o PPC, e diz que o dinheiro faz a diferença na hora de realizar os sonhos. Ele ajuda muita gente, quando a gente viaja para São Paulo. Você viaja para São Paulo para quê? É para competir. Você compete o quê? Corrida e salto. O PPC faz parte do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O benefício garante a transferência de um salário mínimo a cada mês a pessoas com mais de 65 anos de idade. A pessoas com deficiência, incapacitadas para a vida independente e para o trabalho, correndo inferior a um quarto do salário mínimo para cada membro da família. O benefício é individual, intransferível e pode ser suspenso caso a pessoa consiga uma renda maior. O ex-jogador Romário tem uma filha com síndrome de Down e sabe bem a importância do benefício para quem não tem boas condições financeiras. Depois que eu tive minha filhinha, a Ivy, que tem síndrome de Down, eu passei a conhecer vários grupos de pessoas, tanto da classe A como da classe CDE. E vi que as classes CDE, que são as menos favorecidas, precisam realmente de ajuda, precisam que alguém mostre ao Brasil que essas pessoas têm o direito de estarem onde todos estão. O BPC é super importante para o aluno, principalmente porque a família, são famílias muito carentes e os atletas eles precisam, não só do treinamento, mas precisam de uma boa alimentação, o material esportivo e o BPC vem ajudar de uma forma muito relevante para eles. Eles sabem, o momento é para realizar os sonhos. É, eu fico feliz. É, eu fico feliz.